Cadena Monde Išao sam, ono, začuđen kao i svi naši ljudi, pa se pitali šta se ovo nama dešava. Jedan mi je čovjek rekao tada uzmi katenu i znaćeš. Cadena Monde Iz ne može narod tvoj od čekanja Sva se zemlja pokri trupovima vernih tvojih. Cadena Monde Srpska hronika na svetskim berigama Čujte, ovi članci u Cadena Monde su sjajni. Tvoj je, nevjerovatna objekti, staj Kilg. Tako izgleda ta poetika duše, evo priliki samo zato što se nalazimo vojim svetim danima posta, jer ja to inače nerado i redku činim. eu vou ler um texto que eu não vou mentir quando diz que isso é um dos mais melhores textos na Sração Mesa não tem nada de trabalho nem nada de trabalho a sempre após os agricultores após todos os agricultores em seu trabalho todos os selados em Nivir ou Vadi após os seus agnistas e eu vou te pedir que daqui não tem o srpsa não tem o srpsa não tem o srpsa aqui nós vamos ficar e os outros. Os ocupadores vão um dia vão nos dar, vão se sentar como era pra eles serem e nós vamos nos ter jesas e vão se sentar e vão. Mas estão os paredes, e os paredes que eles preimanram vão se sentir no seu coração, os paredes que eles preimanram aqui na srpsps terra são os paredes, são os paredes, убили su Srbija e Srpski narod e da nas govesse eles ab pausem em abasso lente e so ilha do rado ativo России e so ilha do nosso filho e sua filha e meu pai e meu pai e sua filha e meu pai e te mando e me mando e meu pai e suas casmas e meu pai a nossa idade e meu pai é meu pai eu vou e meu pai é meu pai Eles vão precisar de ouvir os homens que estão aqui, como sempre que vivemos, um pôredo do outro, mas não podemos reconheir nisso. Eu pedi tudo de 8 anos, até 80 anos, até a nossa raiva não estiveramos. Eu pedi-vos, meus queridos, agora eu te pedi-vos, em Beograd, porquem Dačiću com esse lugar, com o Svete-Zemlhe de novo. Senhor Dačiću, Kosovo não é oteto. Eles tentam de dar-lhe, mas não damos. Nós não damos, não damos. Não damos para-lhe da Svete-Zemlhe de novo. E não pode Dačiću dizer que é oteto quando não é oteto. Senhor Vucicu, e teus se lhe abraçam, Ali sa ovim rečima, Ja nisam vidi urodnoj grudi srpskoj, Nijedan spomenik da je neko umro gladan, lipsa o glana. Ali vido sam hiljada spomenika, Što je ubio milosrni anťo. Hiljada magima. Toga se mi moramo plaçiti. I ne dezvolite da vama komanduje bilo ko e com a União Europeia. Nós podemos ir com a União Europeia. Nós deixamos, não deixamos, para vivermos na sua vida. Dragos dos caras, muito obrigado na paz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto